Olá, você come por ansiedade? Quanta gente faz isso, você não tá sozinho. Então por que que a gente faz isso muitas vezes, né? A gente come muitas vezes não é porque a gente tá com fome, é porque a gente sente desconforto. Então às vezes a gente tá com sede, às vezes tá cansado, às vezes a gente tá estressado, tá preocupado, tá ansioso com alguma coisa e aí a gente tem a sensação de desconforto. E o que que o nosso organismo vai fazer? Vai querer passar aquela sensação de desconforto e vai pender para a comida, vai fazer com que a gente acabe comendo. Então como que a gente consegue tá diminuindo isso, né? Tá fazendo com que melhore toda essa sensação. Uma das formas é a gente tentar regular um pouquinho os horários das refeições. Então ao invés da gente ficar lá beliscando toda hora um pouquinho, é bacana a gente estabelecer o horário que a gente vai comer e dar uma pausa para depois estar comendo de novo, que daí melhora toda aquela sensação. Outra coisa que é importante fazer também, o que que é? Não comer por culpa. Sabe aquela coisa que a gente come, ai meu Deus do céu, por que que eu comi? Isso não é bacana, faz a gente comer ainda mais por ansiedade. Então assim, tá com vontade de comer alguma coisa diferente? Vai lá e come. Comeu, comeu, passou, passou. A vida continua e aí com isso a gente consegue estar tendo uma alimentação mais bacana. Vários alimentos também que são ricos em cálcio, deles favorecem essa diminuição da ansiedade. Então leite, todos os derivados do leite, né? Os primos do leite lá, então queijo, iogurte, tudo isso favorece também. E alimentos que tem triptofano, que causam uma sensação de bem-estar. Eles também fazem isso. Então dá pra gente estar consumindo grão de bico, as frutas oleaginosas, né? Então castanha, avelã, nozes, dá também. Então tudo isso ajuda muito, muito, muito em toda essa sensação de ansiedade e a gente come realmente porque tá com vontade de comer, não porque tá ansioso.